É uma plataforma social para a saúde que será lançada no Brasil em algumas semanas e será um recurso online gratuito em português disponível para todos vocês. Mas o que é exatamente? É uma rede de comunidades sobre saúde projetadas para ativistas, associações ou organizações de saúde. Nós começamos em 2010, quando eu, um cirurgião ortopédico, e Jorge, um empresário cibernético, nos reunimos com o projeto de empower pacientes através de acesso a informações e apoio de outras pessoas semelhantes. Percebemos que os melhores anfitriões para as comunidades seriam ativistas, associações e organizações de saúde. Elas são pontos focais de confiança e credibilidade para garantir que a informação compartilhada seja de qualidade. Como todos vocês sabem, essa é uma grande demanda na internet. Atualmente temos uma média de um milhão de visitantes por mês e lidamos com mais de 250 condições de saúde e bem-estar nas nossas comunidades. Somos destaque no site do Silvestre Nacional de Saúde do Reino Unido, chamado Choices, que é como um bloco de saúde no Brasil. A Simone vai agora fazer um tema da plataforma. Olá, aqui é Simone e eu vou rapidamente mostrar os principais recursos da plataforma. O que você está vendo agora é a tela inicial da comunidade. Nesse caso, é a Comunidade da Sociedade Nacional de Artrite Rheumatoide do Reino Unido. Você pode ver todas as últimas atividades da comunidade, como qualquer pergunta ou post, imediatamente no feed, assim como no Facebook ou no Twitter. Esse menu no topo mostra todas as diferentes áreas dentro da comunidade. As perguntas, as mensagens, enquetes, os membros e esse símbolo é para a sessão de administração para os anfitriões da comunidade. Essa é a sessão de perguntas, que funciona de forma semelhante ao Yahoo Respostas. Eu vou clicar aqui na questão 3, que é sobre o teste de artrite reumatoide. Seria quase impossível encontrar boa informação sobre um assunto tão específico, mas como você pode ver, essa pergunta recebeu 28 respostas de outros usuários que passaram por a mesma situação. Se eu acho que uma das respostas é particularmente boa, eu posso clicar recomendar e ajudar outras pessoas a encontrarem as melhores respostas. Todas as perguntas são automaticamente marcadas, o que significa que outros usuários podem facilmente encontrar questões relacionadas com as etiquetas, ou melhor, tags, da pergunta. Agora estou indo olhar mensagens. Essa sessão é para o compartilhamento de experiências, conhecimentos, vídeos, fotos. Eu posso comentar, prestar apoio, aconselhamento em torno do conteúdo que foi postado aqui. O que facilita muito a organização de todo esse material são as categorias. Os administradores definem essas categorias na sessão administrativa. Nessa comunidade, por exemplo, as categorias são assunto da associação, pesquisas e novidades, fora de tópico, sintomas e tratamento. Agora vamos olhar para a área de enquetes. O administrador da comunidade pode definir uma enquete a qualquer momento. Quando eu incluo o meu voto, eu posso ver como a comunidade tem respondido essa pergunta. Eu posso ver os resultados aqui e os comentários são realmente úteis para criar um debate em torno da questão. Na sessão membros, você pode ver os mais recentes usuários que se juntaram à comunidade, o número total de membros e futuramente essa sessão também irá mostrar os membros com o conteúdo mais recomendado, como uma forma de valorizar e identificar as pessoas que frequentemente contribuem com a comunidade. Com isso, os administradores podem facilmente ter insights sobre a audiência. Agora estou clicando nessa sessão Quem Somos. Este é o lugar onde você pode exibir informações sobre a sua organização, associação ou blog de saúde. Ele mostra quem você é, os administradores, os voluntários da sua comunidade e também tem os links para o seu site. E, finalmente, essa é a área administrativa, que é visível apenas para os administradores da comunidade. Essa primeira parte do menu serve para personalizar todas as sessões da comunidade, como, por exemplo, a página sobre nós ou a definição de categorias, que eu já mencionei. Nessa sessão, por exemplo, você pode atribuir funções para os membros da sua comunidade, colocando crachás ao lado do nome, que digam, por exemplo, voluntário, administrador, enfermeiro, médico ou qualquer outro que você ache necessário. Além disso, nessa próxima sessão, você pode facilmente bloquear ou excluir usuários indesejáveis. Agora, a minha sessão favorita, a análise. Aqui, você enxerga as tendências da sua comunidade. Primeiramente, em relação à população. Nessa tabela, você tem um número total de usuários em diferentes períodos de tempo. Nesse gráfico, você tem a divisão de gênero na comunidade. Aqui, por exemplo, fica claro que a comunidade é principalmente feminina. E esse outro gráfico mostra a divisão de idade na sua população. Você também tem acesso à análise sobre o conteúdo da comunidade. Nessa tabela, você tem a quantidade de perguntas, mensagens, enquetes, votos e enquetes em diferentes períodos de tempo. E esse gráfico mostra a quantidade de conteúdo em cada categoria. Aqui, por exemplo, fica claro que sintomas recebem mais mensagens do que perguntas e tratamentos recebem mais perguntas do que mensagens. Todas essas informações analíticas podem ser exportadas em CSV. Agora, para finalizar, você pode ver o perfil de um usuário. Aqui, a Maria listou tudo o que ela quer compartilhar sobre seus tratamentos, condições, sintomas ou simplesmente os interesses de saúde. A Health Unlock encoraja a criação de perfis anônimos, porque acreditamos que eles facilitam o compartilhamento de informações sensíveis. A Health Unlock encoraja a criação de perfis anônimos, Tchau.